Oi, o blogue de Escalada hoje vai fazer a avaliação da comida liofilizada da LioFoods. O que é uma comida liofilizada? É um tipo de comida muito indicada em que vou fazer algum trekking ou camping em algum lugar que tenha poucos recursos para você comer ou então mesmo uma expedição de alta montanha. Essa comida liofilizada foi fornecida pela LioFoods após um primeiro teste que o blogue de Escalada fez na Patagônia e não teve muito sucesso. Vamos ver se agora, nessa versão, a comida corresponde às suas expectativas. Chegamos no final da avaliação da LioFoods. O produto em relação à versão anterior melhorou bastante, tanto em sabor como em quantidade na hora de você cozinhar, na hora de você comer. Para você ver a avaliação completa e saber as notas do produto, verifique o post no blog de Escalada, blogdescalada.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí